E ele tava falando de uma questão A gente sabe, porra, os ergogênicos Aumenta a agressividade, aumenta, beleza Mas o que eu noto, cara É o efeito crônico A longo prazo disso, sabe É acumulativo, né, cara Porque tem muita gente nova que fala assim Cara, eu não sinto nada com isso Usa essa porra durante 20 anos Pra te ver se não vai ficar retardado, cara Até hoje eu me pego assim um pouco Entre aspas, sem emoção Em algumas situações, eu não era assim, cara Eu não era assim Eu era um cara extremamente extrovertido Muito criativo Aí eu tive que começar a trabalhar outras questões Tive que começar a ler, tive que começar a escrever Tive que começar a estimular e aproveitar Estimular essa neuroplasticidade É uma coisa que eu sempre conversei com o Edu A importância de você estimular a neuroplasticidade Sendo usuário do hormônio Porque a neurotoxicidade Ela vai causar um declínio cognitivo Inevitavelmente você vai ter um declínio cognitivo Certo? Explica pra galera o que é declínio cognitivo E o que é neuroplasticidade Que a gente já falou no anterior episódio A neuroplasticidade Cara, se você for pegar os vídeos de neuroplasticidade É uma coisa linda O hormônio vai... O hormônio... O neurônio vai se ligando do lado assim, cara E formando uma nova rede É uma coisa... É uma criação assim E isso faz com que o cérebro fique mais forte Ele fique mais resistente Ao declínio cognitivo Que é a perda neuronal Digamos assim Que os neurônios que sobram são bons Então assim Ele se adapta O neurônio se adapta Ele fica mais forte Teve um estudo feito num convento Que é um ambiente perfeito Para um ambiente controlado São centenas de freiras e tudo mais Nesse... Nesse convento As freiras que morreram Elas doavam os cérebros Para os pesquisadores Abrirem, literalmente E ver o que estava acontecendo Dentro do cérebro delas Várias freiras apresentavam Declínio cognitivo E... Em vida, né? Problemas como Alzheimer Demência E outras não Outras não E foi feito para elas... Eles conheciam cada freira, certo? Cada freira eles conheciam Eles sabiam tudo Anotavam o que elas faziam Como elas... As cartas que elas escreviam E tudo mais Eles abriram o cérebro Dessas freiras Conforme iam morrendo Obviamente todas já morreram E certo O estudo já foi finalizado O que eles descobriram com isso? Que todos os cérebros Apresentavam algum nível Declínio cognitivo Certo? Que eram pequenas redes Digamos Dentro do cérebro delas Apresentavam um declínio cognitivo Mas Porque... A pergunta fundamental era Por que que algumas freiras Elas não apresentavam Apesar de ter o sinal O cérebro Aberto Um sinal de declínio cognitivo Elas não apresentavam demência Não apresentavam em vida Não apresentavam em vida Esse declínio Digamos assim No processo cognitivo Do dia a dia Eles descobriram que As freiras que estudavam mais Coisas diferentes Que iam para outros campos Se dedicavam mais ao estudo Procuravam coisas novas Elas ficavam blindadas Contra esse declínio Por conta da neuroplastidade Provavelmente Então é importante O bodybuilder Estudar Sobre outras coisas Sobre outras coisas Pode ser assim Ah, hoje eu quero estudar Eu não sei Porque assim Às vezes você consegue Masterizar um assunto Certo? Mas o bodybuilder já é Cozinheiro Químico É químico Mas pode ser Mas pode ser isso Isso não é ruim Traficante Mas isso não é ruim Só que o importante É ele estimular Mas é uma tendência A criminalidade Ele estimular Porque o cérebro É como se fosse Vamos fazer uma analogia Ao músculo Então existe uma Essa massa cinzenta do cérebro Ela consegue suportar Essa perda Da própria massa cinzenta Assim como Nossa reserva muscular Consegue suportar O nosso próprio declínio Da própria massa muscular Então por isso que você consegue Ficar forte Mais velho Você consegue ter força Então desse mesmo modo Você precisa exercitar Ter o cérebro Em prol disso Porque cara Uma hora a conta chega A gente tá pegando Uma geração ainda tranquila Só que olha Cara é cada vez mais novo Cada vez se fechando mais O que que tu fala Precisa estudar Mas às vezes por exemplo Aprender Tocar um instrumento Perfeito Então Aprender É um hábito novo Eu sou a favor de o cara Ter hobbies fora do bodybuilder Porque senão Entra naquilo que o Edu falou Cara Você acorda pensando nisso Você vai na academia Pensando nisso Você cozinha pensando nisso E o Jorlan E o Jorlan É essência Jorlan tem hobby Jorlan faz parte Do clube do charuto É mesmo Agora Ninguém tira uma onda É Legal Mas assim Vamos lá Ter boas relações É importante Você escolher bem Seus amigos Ambiente Cara Fundamental Porque o ambiente É determinante Pra te puxar pra frente Ou pra trás Cara Isso É claro Isso é claro Tá Então assim Ter boas relações É fundamental Pra ser longevo Dentro Assim Pra ser longevo No esporte Certo E também na vida Tendo Porque o que acontece À medida que vai acontecendo Esse declínio Você vai sofrendo E vai fazendo sofrer As pessoas ao teu redor Cara E tu não percebe E o mais importante Tu não vai conseguir Atingir teus objetivos Nunca Cara Tu fica cada vez Mais neurótico Tu fica cada vez Mais problemático